Cadê as minas? Nascida em São Paulo no dia 2 de agosto de 1894, filha da enfermeira inglesa Amy Fuller e do cientista e pioneiro da medicina tropical Adolfo Ludes, Berta foi educada na Europa, formou simbiologia pela Sorboné e tomou contato com a campanha sufragista inglesa. Voltou ao Brasil em 1918 e ingressou para o concurso público como bióloga no Museu Nacional, sendo a segunda mulher a entrar no serviço público brasileiro. Ao lado de outras pioneiras, empenhou-se na luta pelo voto feminino e criou em 1919 a Liga para a Emancipação Intelectual da Mulher, que foi o embrião da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino. Em 1922, Berta representou as brasileiras na Assembleia Geral da Liga das Mulheres Eleitoras, nos Estados Unidos, sendo eleita vice-presidente da sociedade pan-americana. Somente dez anos depois do ingresso das brasileiras na Liga das Mulheres Eleitoras, em 1932, por decreto-lei do presidente Getúlio Vargas, foi estabelecido o direito de voto feminino. Sucessora de Leolinda Daltro, fundadora da primeira escola de enfermagem no Brasil, Berta Lutz organizou o primeiro congresso feminista do país e, na Organização Internacional do Trabalho, discutiu problemas relacionados à produção do trabalho da mulher. Também fundou a União Universitária Feminina, a Liga Eleitoral Independente, em 1932, e, no ano seguinte, a União Profissional Feminina e a União das Nacionárias Públicas. Em 1933, se formou no curso de Direito pela Faculdade do Rio de Janeiro. Candidata, em 1933, pela Liga Eleitoral Independente, a uma vaga na Assembleia Nacional Constituinte de 1934, pelo Partido Autonomista do Distrito Federal. Berta não conseguiu eleger-se, mas obteve a primeira suplência. No pleito, o seguinte acabou assumindo o mandato de deputada na Câmara Federal em julho de 1936, devido à morte do titular Cândido Pessoa. Sua atuação parlamentar foi marcada por proposta de mudança na legislação referente ao trabalho da mulher e do menor, visando, além da igualdade salarial, a licença de três meses para as distante e a redução da jornada de trabalho, então de 13 horas diárias. Foi ativa na defesa do conhecimento científico brasileiro, da formação científica, do combate a doenças, da proteção à natureza e conservação da fauna e flora brasileira. Com o regime do Estado Novo implantado em 1937 e o fechamento das casas legislativas, Berta permaneceu ocupando importantes cargos públicos, entre os quais a chefia do setor de botânica do Museu Nacional, cargo no qual se aposentou em 1964. No ano de 1975, Ano Internacional da Mulher, estabelecido pela ONU, Berta foi convidada pelo governo brasileiro a integrar a delegação do país no primeiro Congresso Internacional da Mulher, realizado na capital do México. Foi seu último ato público em defesa da condição feminina. Berta faleceu em 1976, no Rio de Janeiro.